1, 2, 3, 2, 1, vamos lá! Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Nesta série de programas dentro do livro de Atos dos Apóstolos, estamos caminhando versículo por versículo, vendo a história da igreja se desenrolando, vendo fatos tão grandes acontecendo, conversões tão maravilhosas sucedendo, igrejas sendo plantadas, viagens missionárias sendo propostas, estamos vendo a igreja caminhando, trazendo estrutura, trazendo o arcabouço para a firmeza da fé no decorrer dos séculos. E vemos também que há sempre uma oposição acontecendo à igreja, sempre uma oposição, caminharemos sempre assim. E no programa de hoje conversaremos sobre isto, sobre a inveja dos judeus de Tessalônica. Nesta cidade, o que fizeram os judeus com inveja dos cristãos, de Paulo, dos apóstolos? Vamos ver? Vamos ver qual foi a reação? Vamos ver como a igreja deve se portar diante da inveja? Então, deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós sabemos que em todo o tempo nós temos lutas, nós temos provações, nós temos as lutas como Paulo, por exemplo, e Silas enfrentaram ali em Filipos a multidão, enfrentaram em Filipos, aquelas pessoas que os entregaram às autoridades com mentiras, dizendo, esses homens são judeus, eles ensinam outros costumes, nós somos romanos. E na verdade, Paulo e Silas eram romanos. Romanos de naturalidade, judeus, sim, por família, pelo sangue, mas eles estavam tentando tirar Paulo e Silas por raiva, por ira, porque Paulo havia expulsado o demônio de uma moça, um demônio que era adivinhador. Bem, as lutas vão acontecendo de cidade em cidade. Vamos ver Paulo e Silas em Tessalônica, na segunda viagem missionária de Paulo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, vamos ler do verso 1 ao 4. Diz assim, Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Bem, aqui está dizendo que Paulo e Silas, nesta viagem missionária, eles chegam, passam por Anfípolis e Apolônia e chegam em Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Paulo sempre procura saber onde há uma sinagoga e no sábado ele vai procurá-los. Ele vai estar ali na sinagoga para tomar a palavra e para mostrar aos judeus que o Cristo, o Messias prometido, é Jesus de Nazaré. É Yeshua, Hamashia, Jesus o Cristo. Então, Paulo vai na sinagoga e ele diz aqui, segundo seu costume, por três sábados ele pregou ali na sinagoga. Por três sábados, Paulo era um mestre na palavra. Ele tomava a escritura e ele a pregava de uma maneira tão simples, tão maravilhosa, que todos ficavam assim maravilhados com a explicação e o Espírito Santo convencia os corações. E aqui diz a palavra que expondo e demonstrando, ser necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. É algo que muitos judeus, às vezes, não perceberam. Que o Cristo, de acordo com a escritura, Isaías 53, ele daria sua vida em resgate de muitos. Ele entregaria sua vida e, como no Salmo 22, nos mostra a cena da cruz, o Cristo, tendo as suas mãos e os pés transpassados, tendo as suas vestes repartidas entre os gentios, tendo a sua túnica, alguém lançando sortes sobre a sua túnica. Ali está o Salmo 22, mostrando a cruz. Ali está Isaías 53, mostrando o sofrimento do Messias, o sofrimento para dar a sua vida em resgate de muitos, o sofrimento para falar da salvação. Paulo, por três sábados consecutivos, Paulo prega ali naquela sinagoga. E aqui o texto nos diz que muitos creram, judeus e muitos gregos piedosos. E distintas mulheres, mulheres da alta sociedade, mulheres de Tessalônica, mulheres ricas, nobres, aceitaram o Evangelho. E é sempre assim. O Evangelho alcança todas as classes. O Evangelho não é apenas para os pobres, nem é apenas para os ricos, nem é apenas para os de classe média, nem é apenas para uma nação, nem é apenas para uma cultura. O Evangelho é para todos. Ele alcança todos e torna todos um só rebanho, com um só pastor. Torna todos uma só família, tendo um só Deus e Pai e Senhor de todos. É maravilhoso ver como o Evangelho transforma e nos traz dentro de uma perspectiva de sermos ovelhas do pastoreio do Senhor, de sermos seus filhos. Numa família, os filhos não são iguais. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, um mais moreninho, outro mais clarinho, um mais sanguíneo, outro mais quietinho, cada um não tem filhos iguais. Assim também, no reino de Deus, na igreja do Senhor, não tem iguais soldadinhos de chumbo, absolutamente. Nós vamos ver aqui que alguns foram persuadidos, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Olha aqui, a inveja dos judeus. Atos 17, de 5 a 6. Diz assim, em Tessalônica. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Bem, aqui está dizendo que os judeus, aqueles da seita dos fariseus, aqueles religiosos, que Jesus falou contando, olha, um fariseu orava de si para si, dizendo, graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. Eu jejudo, às vezes por semana, eu dou o dízimo até da minha horta. Eu não sou como esse publicano, como esses pecadores, essas pessoas. ele estava orando para si mesmo, exaltando a sua religiosidade. E assim, o religioso, ele se torna um implacável perseguidor de Cristo. Um implacável perseguidor. E aqui, esses judeus, assim como Paulo tinha sido perseguidor, esses judeus vieram perseguindo. E Paulo estava hospedado com os irmãos em Tessalônica, na casa de Jazon. Muitas pessoas da nobreza receberam Jesus. E esses judeus, então, aqui diz, movidos de inveja, tomando consigo gente da malandragem, dando dinheiro para gente que perturbava, olha, vamos lá, e vocês gritem, vocês façam, e nós vamos juntar uma turma, e nós vamos dar uma lição nesses homens. Então, ajuntando a tuba, alvoroçaram a cidade. E foram na casa de Jazon. Sabiam que Jazon estava recebendo Paulo e Silas e os irmãos. Foram lá. E não encontraram Paulo nem Silas, então trouxeram, arrastaram Jazon e alguns irmãos. Gente, isso tem acontecido na Etiópia, na Somália, no Sudão, na Nigéria, no Senegal, no Camarões, no Marrocos, na Líbia, em tantos lugares onde o islamismo é mais forte. Na Índia, na China, onde o hinduísmo é mais forte, e o budismo também. as pessoas que se convertem, elas, os outros, querem acabar com eles. Bater, prender, maltratar, torturar e matar. Isso tem acontecido nos nossos dias, diante dos nossos olhos, nos países, hoje. Hoje, a perseguição aí está. E muito desta perseguição é movido pela inveja. A inveja. Não querem. Os judeus, quando viram Paulo e Silas pregando ali, três sábados consecutivos, tanta gente recebendo Jesus, tanta gente saindo ali da comunidade judaica e se tornando um cristão, eles foram tomados de inveja. Temos de acabar com eles. Arrastaram Jason e disseram às autoridades, estes que têm transtornado o mundo, chegaram até nós. Como eles sabiam que Paulo e Silas tinham transtornado o mundo? As notícias corriam, a multidão agitada e vamos ver a soltura de Jason. Olha o que está no verso 8 e 9 de Atos 17. Diz assim, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Então, de acordo com a lei, uma agitação no meio do povo deveria ser julgada e haveria uma multa, haveria uma fiança para a sua soltura. Uma multa que foi paga. Jason e alguns irmãos, alguns irmãos. É sempre assim. O inimigo é aquele que vem para roubar, matar e destruir. O inimigo é aquele que se levanta contra o Senhor contra o povo do Senhor. Paulo, quando era ainda Saulo ou Saúl, ele teve um encontro com o Senhor quando ele estava indo com ameaças de morte, com muito ódio, achando que estava fazendo um bem a Deus, achando que Deus estava feliz com ele, porque ele estava acabando com blasfêmia, dizendo que Jesus de Nazaré é o Cristo, dizendo que o Cristo, filho de Davi, era aquele carpinteiro de Nazaré que pregou na Galileia. Ah, Saulo estava com muita raiva, Saulo estava respirando ameaças e morte, doido para colocar na prisão jovens, adolescentes, mulheres, casais, famílias, os arrastava para a prisão, até velhos e crianças. Quanta maldade. Você sabia que praticamente a única religião que traz liberdade é o cristianismo? É o cristianismo. o judaísmo ataca, o islamismo ataca, o hinduísmo ataca, o budismo ataca, eles não aceitam e há uma perseguição tão grande a Jesus. Se você diz para uma pessoa, Deus te abençoe, ela acha tudo bem e ela amém, mas se você diz, Jesus te abençoe, ela já se volta contra você, ela já diz, esse cara você é radical, você é crente, você já rejeita, é fanático, porque usou o nome Jesus. Jesus disse que ele foi odiado, o mundo me odeia porque eu não sou deste mundo, como vocês também não são deste mundo, então o mundo vai odiar vocês. Hoje, muitos cristãos ficam felizes porque o mundo não nos está odiando, ficam felizes porque estamos sendo aceitos, mas não é isso que Jesus disse, se nós estamos sendo aceitos e ninguém se importa de você ser um crente na faculdade, na empresa, na sua rua, no condomínio, ninguém importa com isso, opa, tem alguma coisa aqui que não está muito bem, ou todos são crentes também, ou a minha vida não está impactando como deveria. Seguir Jesus é estar pronto a sofrer por ele, seguir Jesus e ser um seu discípulo é estar pronto a dar a vida por ele, a morrer por Cristo. Hoje, para nós, isso é tão difícil, hoje, para nós, isso é algo assim do passado ou que nos assusta, mas é o que o Senhor falou, aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. É o que Jesus nos disse, Paulo, Silas, Jason, os apóstolos, os discípulos, ninguém estava preocupado com a sua própria vida. Paulo nos vai dizer lá em Atos 20, 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Sim, a fim de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Dar o testemunho. Será que dar o testemunho da sua fé é tão importante para você? Será que você está disposto a viver de tal forma que mesmo que na faculdade, você que é jovem, vai ser ridicularizado por ser crente, por ser um cristão. Vão debochar de você por ter uma Bíblia e crer na Bíblia e dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas há que você possa ter os argumentos até mesmo científicos mostrando que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia tem sobrevivido aos séculos, a Bíblia tem sobrevivido porque ela está acima de todos os livros humanos, sejam de ciências, sejam quaisquer livros, a Bíblia está acima. Que você não se envergonhe como diz Paulo, não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois também do gentio, do grego, do romano, do brasileiro. Nós vamos ver que a multidão agitada solta jazou porque foi paga a fiança e Paulo e Silas deixam Tessalônica e vão para Bereia. Vamos ver aqui Atos 17 versículo 10 diz assim e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Bem, Paulo e Silas não param. Eles estão, essa dupla dinâmica, não é? Eles estão indo de cidade em cidade. Chegam num lugar, plantam a igreja, a igreja é fortalecida, vem a multidão e tenta prender, tenta bater, tenta pedrejar, tenta matar, tenta perseguir e algumas vezes consegue prender, consegue açoitar, consegue apedrejar, Paulo, mas eles prosseguem. Estão indo agora para Bereia, a outra cidade onde Paulo já deixou o evangelho ali estabelecido, a semente plantada e a árvore, a igreja produzindo os seus frutos. Não importa se aqui houve o levante, a perseguição, não importa esta questão, temos de estar debaixo da direção do Senhor, seguindo a vontade do nosso Deus. Deus tem os seus planos, Deus tem o seu cronograma, Deus tem uma história escrita para cada um de nós, a minha história, a sua história, o que nós fazemos, a nossa vida deve ter muito valor. Cada minuto é valioso, cada minuto do nosso viver deve ser para a glória do Senhor. Portanto, use a sua vida para falar de Jesus, use a sua vida para cantar a sua glória, use a sua vida para servir ao Senhor onde você estiver. Fiquei muito feliz de receber um vídeo nestes dias no meio das manifestações pelo Brasil afora, lá em Brasília, um indígena, um líder indígena, um cacique indígena, ele começou a falar de Jesus para a multidão que estava ali de verde e amarelo. E ele falou para aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. E ele começou a fazer a oração de entrega, orem comigo. E as pessoas repetiam, Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Ele foi orando aquela oração de entrega. E depois que ele orou, todos repetiram, ele disse, e você que hoje aceitou a Jesus, procure uma igreja. Eu fiquei olhando aquele indígena de cocar com seu peito desnudo, todo pintado, seu rosto pintado como indígena. olhei para ele e pensei que coisa tão linda. Aqui no Brasil é como se nós estivéssemos entrando na quarta onda missionária. A primeira onda missionária que veio no Brasil foram os estrangeiros pregando o Evangelho. Vieram americanos no final do século XIX, vieram americanos, vieram suecos, vieram ingleses, holandeses, dinamarqueses, vieram canadenses, vieram pregar o Evangelho aqui no Brasil. Plantaram igrejas, denominações, presbiteriana, metodista, batista, assembleia de Deus, vieram os estrangeiros. E então o brasileiro começou a pregar, começou a pregar para os brasileiros e os brasileiros começaram a pregar para os indígenas. Fomos aos Yanomames, fomos aos Terena e há tantas tribos indígenas no Brasil pregando. E hoje nós temos, por exemplo, os Yanomames que têm um seminário teológico lá no Amazonas. E veio a terceira onda missionária que foi então o estrangeiro pregando para o brasileiro, brasileiro pregando para brasileiro e para indígena. E então veio a terceira onda que é o indígena pregando para os outros indígenas, que é tão mais fácil. E agora eu vi o indígena pregando para os brancos, pregando para os brasileiros. É a quarta onda. É o avivamento do Senhor que está vindo. É a igreja que está orando. É Deus nos chamando para evangelizar que nós possamos ser despertados. Para não apenas confiar na internet, na televisão, no celular, mas evangelizar corpo a corpo como esse indígena cacique estava fazendo, aproveitando a oportunidade ali na manifestação pregando o evangelho. Você é uma evangelista? um pregador da palavra? Vamos orar? Feche seus olhos, couve a sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu Te peço perdão para os meus pecados. Ó Senhor, lava-me, santifica-me, perdoa-me. eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu. Dá-me um coração puro, um coração perfeito, alinhado na Tua presença e ajuda-me a pregar a Tua palavra. Ajuda-me a semear a Tua palavra por onde eu for, a falar do Teu amor, a falar da Tua salvação. Toma minha vida em Tuas mãos. eu sou Teu hoje e para sempre com tudo que tenho, com tudo que sou. Recebe-me. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Seja um evangelista, pregue a tempo e fora de tempo. Deus te abençoe e te dê muitos frutos da sua vida. E até o nosso próximo encontro quando aqui estaremos com você compartilhando a palavra de Deus. Até lá.